Música Localizado na região norte de Uberlândia, o Parque Siquerole foi inaugurado em agosto de 2002. Por dia, o local recebe cerca de 400 visitantes. Além de ser um ambiente para quem busca tranquilidade, o parque mostra algumas das belezas da fauna e flora do cerrado. Música Ele surgiu para melhorar a qualidade de vida da população dessa região. Nós temos lá o Parque do Sabiá e surgiu o Parque do Siquerole para trazer para a população dessa região do município um local de lazer, de caminhadas e de entretenimento. Enfim, que além de toda essa diversidade biológica que ele tem, nós temos aqui também o Museu da Biodiversidade do Cerrado. Então as pessoas vindo aqui podem conhecer um pouquinho da fauna do nosso cerrado, a região onde Uberlândia está inserida, o bioma que nos rodeia aqui na cidade. E agora Marina, conta para nós, o parque é bem bonito, organizado, mas a população ainda pode aguardar novidades? Nós temos duas novidades aí. Nós temos uma novidade já em andamento, que é um espaço onde estão sendo feitas exposições. Então, frequentemente existe uma nova atração lá dentro desse espaço e vem aí uma outra grande novidade, que é uma casa de pau a pique que está sendo construída. Vocês podem vir, o parque está aberto de terça a domingo, segunda-feira é dia de manutenção, de terça a domingo das 8 às 17h30. Venham conhecer o parque, é um lugar de muita tranquilidade, de muita paz. E aqui a gente sente realmente a natureza nos envolvendo, nos abraçando. O parque Gávea fica na região sul da cidade. Quem passar por lá pode praticar atividades físicas na pista de caminhada e ainda conhecer de perto um planetário ao ar livre. Um modelo de sistema solar construído em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Além dos parques Siqueiroli e Gávea, um local que é bem conhecido pela população é o Parque do Sabiá. A obra começou em julho de 1977 e foi inaugurada em novembro de 1982. Atualmente, cerca de 3 mil pessoas frequentam o parque diariamente. São quase 2 milhões de metros quadrados onde as pessoas têm a opção de lazer, entretenimento, esporte, quadras de esporte, apropriadas para a prática de esporte, academia, passeio com pedalinho, trenzinho. Nós temos o mundo da criança, que é o entretenimento apropriado para as crianças. Então, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, nós temos atividades para todas as faixas etárias. Desde criança, Natália vai ao Parque do Sabiá e agora aproveita para levar o filho Rodrigo para divertir no parque. Trago o meu filho para ele brincar, para poder caminhar um pouco. E, assim, é até bom quando você está estressada, né, porque tem muita natureza. Então, assim, aqui é um lugar maravilhoso. Pode, assim, ter espaço do zoológico, né. E ao mesmo tempo que você está se divertindo, você está conhecendo coisas novas também. Quem também frequenta o parque, mas a trabalho, é o João Inácio. Ele participou da inauguração do Parque do Sabiá e, após 38 anos de trabalho, ainda se emociona quando lembra como tudo começou e a evolução do local. Quando eu cheguei aqui, não tinha rua. A gente chegava pelos trinhos, né. A gente me emociona em falar. E a gente chega aqui, chegava aqui, isso aqui era um lago, né, cheio de buritiz. Hoje você vê essa transformação muito grande. É muito emocionante.